Kess? K.L.? Eu mesmo. Não, eu quero dormir mais um pouquinho. Não, calma aí, mas onde é que a gente tá? Onde a gente tá? Eu tô na minha cama, né, velho? Que cama? Eu acho que o Kess tá sonhando. Você tá sonhando, Kess. Eu tô sonhando? Nossa, você tem sono pesado mesmo, hein? Por que você tá de biquíni? Que negócio é esse aqui? Não, eu tô de biquíni? Meu Deus! Gente, o que aconteceu com vocês? Vocês entraram em coma? Você também tá de short aí, doido? Sim, eu tô de short. Gente, como é que a gente vai parar aqui? Eu pensei que vocês sabiam. Eu pensei que vocês queriam me trazer. Não, foram vocês que me trouxeram aqui. Eu tô um tempo que eu acordei aqui, sentado no cantinho. Foi o K.L. que trouxe a gente pra cá. K.L. Claro que não! Eu tô um tempo que eu tô aqui esperando vocês acordarem. Leva a gente de volta, K.L. Você aí que tá assistindo esse vídeo, já deixou o like e já se inscreveu no canal? Se ainda não, não se esquece de fazer isso, hein? Você tem só dois segundos pra fazer. Então vai, se prepara que eu vou contar. É um e é dois. Acabou o tempo. Você conseguiu? Cumpriu o desafio? Comenta aí que eu quero saber que eu vou dar um coraçãozinho em alguns comentários. E também não esquece de me seguir no Instagram, no TikTok que tá aí na descrição. Agora chega de enrolação e vamos continuar o vídeo! Tá bom, vou levar vocês de volta. Pra onde? Que eu não faço ideia de onde é que a gente tá. Ai, deu ruim. Deu ruim. E agora? Eu, hein? Eu acho que a gente podia brincar de pique-esconde. De pique-esconde. K.R., eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Não quero brincar de pique-esconde. O que é isso? É uma praia? É. Na verdade, parece que é uma ilha, né? Uma ilha. Será que a gente veio parar numa ilha deserta? É, uma ilha... Bom, só tem gente aqui, né? Quer dizer, areia, né? Uma ilha paradisíaca! Nossa, o que que é isso? Uma ilha que não tem ninguém. Ah, então é mais fácil falar, é uma ilha vazia. Não, então não é... Não, então não é uma ilha paradisíaca. É uma ilha abandonada. É uma ilha para ninguém. Não, é uma ilha... Era uma ilha paradisíaca até a gente chegar, porque não tinha ninguém. Agora de estar aqui não é mais. Então é só uma ilha. Agora é só uma ilha. Agora é só uma ilha, é. Tá, mas o que interessa é que... Gente, o que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai sair daqui? Eu vou fazer um caldo de cana, que eu peguei uma cana ali e já volto ali. Eu vou dar um tibum, que eu tô cheio de calor. Eu quero também, gente. Eu também quero caldo de cana. Eu vou dar um tibum! Eita, sai. Não quer sair. Não quer sair. O que que você tá fazendo? O que é isso? Tô tentando pegar o caldo de cana aqui, mas não tá saindo. Ah, mas aí é difícil. Precisa dar a máquina, né? Pra fazer caldo de cana, doido. Você vai moer cana com dente? Não. Eu já volto. Então tá, né? Então tá. Ok, então. Vou fingir que o que é que você vai fazer a cana pra gente. Enquanto isso, eu vou dar o tibum. Tibum? É, tibum. Ah, mas o KR, a gente tá preso aqui. Como é que você... Como é que você... Como assim? A gente tem que ter um jeito de sair. Não ficar nessa ilha tentando se divertir, porque a gente não sabe nem onde a gente tá, né, meu? Ah, mas já que a gente sabe onde é que a gente tá, por que não aproveitar, né? Galera, fiz caldo de cana. Fiz caldo de cana? Cadê o caldo de cana? Fiz, cadê? Aqui, ó. Nossa, que top. Me dá o caldo de cana. Jogou no chão, Júlio. Ué, não. Vai. É uma poção de jogar. Você quer o quê? Bebe. Joga o Proto e bebe, vai. Ai, meu Deus, gente. É, gostei do caldo de cana, apesar dele dar o efeito de velocidade, visão noturna e... Eu acho que o Kess colocou algumas coisas nesse caldo de cana pra deixar a gente com efeito de poção. Olha só como a gente anda agora. Pula. Eu tô com queda lenta. Caraca, que legal. Eu não sabia que essa cana tinha efeito especial. É cana de filme, né? É efeito especial. Eu tô achando que você não fez caldo de cana nenhum. Tô achando que você pegou aquelas poções que estão ali, hein? Não, não, não. Eu fiz caldo de cana. Aham, sei, sei. Tá duvidando de mim? Tá duvidando de mim? Cadê a máquina de manecana, então? É. É que eu sou muito forte, não sei se vocês sabem, eu muri ela com a mão. Aham. Entendi. Aham. Eu sei que vocês estão impressionados com a minha força, mas é assim que se lida com as pessoas que são muito fortes, tá? Aham. Tá bom. Vai entender. Nossa, o Kess é forte mesmo então, né? Caramba. Realmente. Caramba. Como ele é forte, né? O que que é isso? O que são essas casinhas aqui, ó? Ih, eu acho que isso são... Ah, é um vestiário, o vestiário. Aham. É, o vestiário. Changing room. Gente, mas eu não tô entendendo, é. Olha o que eu achei aqui dentro. É, vocês estão... É. O que eu não tô entendendo é... Beleza, é uma ilha abandonada, é uma ilha vazia. Não, na verdade, é uma ilha vazia. Mas tem um monte de coisa aqui, de praia, de coisa de sei lá o que. E agora? É... E eu acho que não era tão vazia assim. Agora tem mais catarugas aqui também. Ela não era vazia, ela ficou vazia e aí... E olha só. Sobrou sozinha. Tem um placar do vôlei aqui, ó. Tá 4 a 1 pro vermelho. Ih, 4 a 1. 4 a 1, o vermelho tá ganhando dá 5. Que bonitinha! O nome dela é Judite. Judite. Nossa, ela apaga de volta, ela tá presa. Esse aqui é o Carlos. Não tá, não. A Judite também gosta de ficar fora d'água. Esse aqui é o Carlos, esse aqui é o Jorge. E aquela ali é a Sabrina. Sabrina. Ai, ai, gostei. Gostei. Sabrina. E esse aqui é o Juquinha. Vocês viram que tem uns negócios de gelo aqui na frente dessa ilha? Eu duvido quem chega lá primeiro. Ô, Júlia, vem aqui, vem aqui. Quem chega lá primeiro o quê? Nossa, tem uma caverna. Não, não, é aí, não. Vem aqui, doido. Hum, aonde? Olha aqui, ó. Olha pra lá e vê o que tem lá no meio daquele negócio. O urso pular! Vamos lá, falar com ele. Eu quero ver o urso pular de perto. É melhor você não chegar perto dessa água aí, não. Senão você vai congelar, meu filho. É, deixa pra lá, galera. Falei pra gente no Rio que é perigoso. A água tá gelada e o urso pular pode ser agressivo. Falei com vocês. Gente, vamos pegar um barco, vai. A gente também tenta dar um jeito de sair daqui, né? Porque, viu, era só o que faltava. A gente vir parar aqui no meio do nada e ficar aqui sem comida, sem nada. Agora a gente vai virar náufrago, gente. E fingindo que tá tudo bem, né? Não, não tá tudo bem, não. Né, só tem um problema, eu não sei fazer nada pra ser uma naufraga, sei lá o quê. Eu não sei fazer nada, eu não sei fazer fogo. Eu sei, você viu, eu fiz caldo de cano. É, eu fiz caldo de cano. Aham, aqui, aqui o tempo já tá feita. Mais ou menos, mais ou menos, né, Cassie? A gente tá vendo, não dá um mole. Eu queria fazer uma poção de cano, isso sim. Olha, e olha o meu barco, olha o meu barco. Você fez um barco mais... Ai, ai, eu queria só uma coisa, internet, essas coisas. Eu não sei mexer com esse negócio, não, gente. Olha só, gente, por que a gente fez três craft tables? Porque vocês são tudo doidos, eu fui o primeiro a fazer. É, eu não sei, eu não vi que tinha outra vez, mas tudo bem. Vambora, então, né? Uhul! Olha só, o urso pular é muito fofinho. Galera, eu acho que o meu barco tá com problema, hein? Ah, ele tá preso na água. Não tá, não. Ele gosta de água. Empurra ele. Ele gosta, né? Ele gosta de nadar. É, olha só. É porque essa água deve ser bem gelada, inclusive. Aham. Ah, eu é que não quero nadar. Meu barco, meu barco tá com problema. Por quê? Porque ele só tá indo pro lado. Ué, mas você tá... É você que tem que remar, né? Você tem que remar dos dois lados, né? Ah, tem que ir pro outro lado. Você tem que remar dos dois lados. Tá, agora eu vou remar desse, então. Já remei muito do outro. Com os dois ao mesmo tempo, né, Kies? Assim. Ah, é isso. Ah, é isso. Eu já sabia. Vocês acham que eu não sabia? Agora sim, né, meu? Ah, que bonitinho. Eu não sabia que o urso fazia isso na água. Que legal. É, pois é. O quê? Você não sabia que o urso sabia nadar, não é? Ele não sobe aí, urso. Vambora. Vou tirar... Eita, o urso tava em cima do seu barco. O quê? Seu barco é afimado. Que legal. Ele é grande. Eu acho que se eu sair do barco, ele sobe em cima do barco. Quer ver? Vai, urso. Sobe aí. Vai. Fica essa água gelada aí, galera. Gente, vamos continuar explorando e tentar dar o fora daqui. E, meu, essa ilha tá muito vazia. A gente tem que tentar voltar pra casa. Tô começando a ficar com medo mesmo. É verdade. A gente tem que voltar pra casa. Daqui a pouco vai ficar de noite. Aí vai ficar frio. E aí vai aparecer vários monstros. A gente tem que sair, né, daqui. Ainda bem que eu consegui achar essa armadura lá no banheiro. No banheiro não, né? Como é que é o nome? É, no vestiário. No vestiário. É verdade. Ai, ai. Vamos continuar explorando aqui. Meu Deus, tem gelo. Tem um monte de coisa aqui. Ai, ai. Pera aí, galera. Ai, que medo. O meu barco acabou a gasolina. Calma aí. Como assim acabou a gasolina? Ué. Acabou a gasolina. É que o meu barco tem motor. Eu, hein? Eu nunca vi um barco de remar com gasolina. Nunca vi um barco de gasolina. Não é. É porque a gasolina é... A gasolina tem um braço que cansou, né? É porque você é maluco. Isso sim. Ah, vambora logo, gente. Vamos tentar sair daqui. Olha o que eu achei aqui embaixo. O que? Pera aí. Pera aí que eu vou dar um mergulho. Pera aí. Eita, eu buguei. Socorro. O que é isso? Calma aí. Olha. Calma aí. Uma bússola? É, uma bússola. Ah, que top. Só falta sair daqui. Alguém traz o barco pra perto de mim pra eu trocar de barco. Calma. Vai. Aê, boa. Boa. Agora o meu barco sumiu. Calma. Sumiu outro. Ué. Ai, galera. Feu. Deu ruim. Ajuda a Júlia. Sobe no meu barco. Sobe no meu barco. Ah, então tá, né? Calma aí. Pronto. Agora sim, Cass. Vai. Clica com o botão direito no meu barco, doido. Oxe, dá pra fazer isso? Ah, cabine doido. Aqui. Olha aqui, Júlia. Eu não sabia. Teu barco de volta. Toma. Aqui, ó. Obrigada. Agora sim, gente. Vamos vazar daqui. Vai, bora. Vambora. Meu Deus, ainda bem que desbugou. E eu achei uma bússola. Dá pra gente ir pra casa agora. Ah, bem melhor. Eu achei uma bússola. Obrigado.